Dá um sol menor aí que eu compara Vocês vão me ajudar Sejam Essa parte que eu tenho amado É um histórico publicado E um artilista Como se alheia Descobrido Para esse cataral E o normal Como a tarefa Vamos ver a guerra No Brasil Encontra a qual é a paz A gente vai ter a vida É uma boa Porque sim A gente vai parar No Pará A minha irmã só E a minha cabana Tudo de bom A minha alma É um pouco mais É para mim Onde eu vou ver 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 Brasília vem o seu chave que nasce na cidade e na diretora Henrique de garoa pela terra, São Paulo engraveta nossa terra Correio e o outro chefe da terra, O TV é o reino do Brasil Corrigir, o seu mar e o mar e o mar, O seu mar e o mar, O seu mar e o mar O seu mar e o seu mar, O seu mar e o mar e o mar É o meu Brasil Amém. Amém. Amém.